Oi gente, tudo bem com vocês aí? Eu espero a Deus que vocês estejam bem. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre minha situação agora atual. Gente, então, eu tô numa crise feia de vesícula e me deu uma infecção muito forte no intestino e me fez ter diarreia, ter vômito, uma virose, né? E aí, com a graça e misericórdia de Deus, primeiramente a Deus, que sem Deus ele não direciona as pessoas para nos abençoar. Obrigado por ter me ajudado a comprar os medicamentos. Obrigado, gente, pela força que vocês me dão. Queria agradecer desde já a todo mundo que se preocupa, que pensa como que ela deve estar, que me procura lá no meu contato. Então, gente, eu tô aí sofrendo muito com dor. Sem os remédios, eu sinto muita dor, mas muita dor mesmo. Sabe, uma dor terrível que dá, gente, que não corta. E aí, quando você vai no pronto-socorro tomar o remédio, você fica bem. E nada para no estômago. Hoje que eu consegui comer um pouquinho, ficou. Mas ainda tô com bastante diarreia. Teve dias de eu não aguentar e passar muito mal mesmo. E hoje uma coisa me chamou muita atenção, né? Devido aos problemas que eu venho enfrentando, né? De saúde, não conseguir emprego, passar por dificuldade. Se eu não ter as coisas direito em casa. Ninguém tem a ver com os meus problemas. Mas como eu fiz aqui o canal, um diário real, de uma pessoa que luta com a obesidade, que luta com a depressão, que luta com várias coisas. Não tô vitimizando a minha história. Eu tô contando a realidade do que eu tô passando. Então, hoje, né? Eu já não tava muito bem de saúde. Se eu não tava muito bem ali, né? E eu recebi uma mensagem que me deixou muito triste. Às vezes, as pessoas chegam até a gente. Não sabe o que tá passando por cá, né? E a pessoa falou assim... Você é uma gorda feia. Uma gorda ridícula. Eu queria que você morresse. Eu vou deixar aqui passando pra vocês a conversa dela. Eu queria que você morresse. Eu queria que você acordasse morta. Eu queria que você não vivesse. Gente, é tão duro você ler umas coisas dessas. Sabe por quê? Porque é um ódio tão de graça. É um ódio tão gratuito que a pessoa sente pela gente. Sem nos conhecer. Sem saber o que tá passando. Só eu e Deus. E os mais próximos. Que eu não posso deixar de agradecer. A Deus primeiramente. As pessoas que se importam comigo. Que tão lá no meu WhatsApp. As meninas que participam do grupo. Gente, eu fiquei tão magoada com essa mensagem. Não é só essa. Eu recebo muitas mensagens. Pessoa me desejando a morte. Pra que me desejar a morte, gente? Pra que? O que que eu fiz? Uma pessoa que passa necessidade. Pede ajuda. Tem tantas pessoas que fazem coisas erradas. Praticam um erro. Faz coisas erradas. E são bem vistas aqui. Eu que tô passando necessidade das coisas. Não consigo um emprego. Minha saúde tá de ladeira abaixo. Às vezes, você fala assim. Marília, faz um vídeo fazendo almoço. Você não tem comida direito pra fazer. Você acha bonito uma situação dessa? Desejar morte pro ser humano, gente? Aonde tá o amor? Aonde tá o amor? O amor se esfriou. Tá cada dia mais pior, sabia? Sabe? Uma coisa que eu começo a repetir, gente. Sabe? Uma coisa. É que Jesus, ele tá voltando. Sabia, nós estamos no fim dos tempos. Que o amor ia se esfriar. Ninguém é obrigado a fazer nada pelo ser humano. Mas destilar ódio. Chegar até na pessoa e falar. Eu te desejo isso. Eu quero que isso aconteça com você. Aonde tá o amor no seu coração? Gente, eu, Marília. Eu jamais teria coragem de chegar no contato com uma pessoa. A falar umas coisas dessas. Sabe? Eu não teria coragem. A minha educação. A minha criação. Não me leva a fazer umas coisas dessas. Eu nunca diria algo pra uma pessoa que não edificasse a vida dela. Gente, eu chorei. Mas eu chorei. Sabe por quê? Porque isso mexe muito comigo, sabia? Isso mexe comigo. Porque a pessoa tem tanta maldade. Gente, sem a gente fazer nada. Eu nunca fiz nada. Eu nunca fiz nada pra ninguém. Vocês estão entendendo? A tamanha crueldade da pessoa. Então, gente, vamos se sensibilizar mais com as pessoas. Sabe? Eu não falo pra sensibilizar e ter dó de mim, não. Mas ora pela minha vida. Ora pela minha melhora. Não ora pra minha pior, pra minha desgraça, não, gente. Sabe? Hoje... Olha, hoje eu fui fazer comida. A Fátima tem me ajudado. As meninas do grupo também lá, né? Que participam. Me ajudam também, né? A entregando a taxa. Ai de mim, se não fosse a Fátima em muitos momentos da minha vida. Né? Queria mandar um abraço pra ela. Pra Eli, que às vezes assiste os vídeos aqui. Que é uma pessoa maravilhosa. A Ana Cristina. Que é uma bênção de Deus. Gente, vocês são bênção na minha vida, sabe? Eu não falo assim de ajuda. Eu recebo ajuda, graças a Deus. Porque senão eu não estaria aqui. Eu estaria morando debaixo de uma ponte. Mas, gente, sabe? E aí eu fui fazer comida. Eu lavei umas folhas de alface. E aí, gente, sabe? Eu passei no médico. Eu tô aqui abrindo meu coração pra vocês. Aí ele falou assim... Aí ele tem que entrar na reeducação alimentar. Mas reeducação alimentar com o que alimento? Arroz, feijão. Eu falei pra eles que eu comi arroz, feijão. Ele falou assim... Isso aí não tem nutriente nenhum. Isso me dói, sabia, gente? Me dói. Porque eu não tenho emprego. Você tá passando por necessidade. Você pede ajuda a ser julgado. Você é desejado a morte. Gente, aonde vamos parar com isso? Aonde tá o amor da pessoa nisso? Gente, eu não ia obrigado a acompanhar ninguém, não. Se a pessoa entrou aqui por canais que falam de mim... Se retira. Não fica aqui, não. Fica onde te agrada. Aonde você pode se juntar. E se sentir bem. Vocês acham que essas coisas não mexem comigo? E se eu não pedir ajuda, o que será de mim? Ah, mas atrás de ser social. Atrás das coisas. Vocês acham que eu não fui, gente? Tudo é uma fila de espera pra conseguir as coisas. Por causa do MEI. Agora que eu consegui dar baixa. Que eu vou andar... Proceder com isso pra entrar de novo. Eu sei que eu tenho direito das coisas. Eu sei que eu tenho direito de cesta básica. Mas tudo é na fila de espera. Então, gente. Não deseja amar pra mim não. Tô pedindo ajuda aqui, não. Ah, mas ela fez uma vaquinha. De dois mil reais. Gente, dois mil reais, sabe? Eu fiz pra... Tipo assim, ó. Esse mês me ajudar o outro. Que foi entrando, vai me ajudando. Pagar minhas contas. Comprar um remédio. Sabe de remédio, gente? Mais de 130 real. E vocês pensam que é fácil? Eu sei que não é fácil pra ninguém. Mas não julga os outros, não. Sabe? Às vezes eu sinto e falo assim. Meu Deus. É tanto sofrimento que eu queria morrer. Mas não ia aliviar as coisas, né? Ia continuar. A Marília vai lá, ó. Enterrada. No outro dia, tá todo mundo junta. Arruma outra pessoa pra falar. Sabe? É uma coisa que me deixa muito mal, gente. Muito mal mesmo. Então, gente. Eu tô muito triste, sabe? Porque eu não consigo emprego. Eu não consigo comprar os alimentos. Eu não consigo ter uma dignidade. Um trabalho é uma dignidade, gente. Eu trabalhei de qualquer coisa, sabe? É tão duro você querer valer as coisas. Não ter as coisas pra comprar. Não ter as coisas pra levantar a sua imunidade, sabe? É duro demais. É duro demais. Mas... Enfim, né? Eu... Que eu falei pra vocês. Eu fiz essa vaquinha. Se vocês quiserem me ajudar. De alguma forma. Pra comprar os alimentos. Comprar os remédios. Comprar as coisas. Pra ir no médico, sabe? Eu tenho ido muito no médico, gente. Muito mesmo, sabe? Às vezes que me dá dor. Eu vou de madrugada. Eu vou de dia. Ai, de mim, se não for a Fátima que tem me ajudado nessa parte, sabe? Eu sou grata à vida dela. Obrigada de verdade, viu? Por me ajudar aí no médico, amiga. Eu queria agradecer as pessoas também, né? Às vezes... Que me abençoa, sabe? Que me deseja o bem. Tem tantas pessoas, gente, sabe? Que eu só queria agradecer mesmo. E aí fica a vaquinha aqui, sabe? Quem quiser poder me fazer essa doação. Eu só posso tirar da vaquinha quando eu conseguir o valor, assim, sabe? Que dei pra me tirar. Porque também tem a taxa, sabe? Então, se puder fazer por mim, gente. Qualquer valor, sabe? Qualquer valor que eu estou com o coração de vocês. Pra me comprar uma cesta básica. Comprar produto higiênico. Ajudar a pagar minhas coisas aqui. Meu aluguel vence, sabe? Todo dia três. Não é fácil pra ninguém, eu sei. Mas quem puder me ajudar. Quem puder me abençoar. Tenho meu contato. Tenho tudo aqui. Tenho uma rifa correndo também. Que você concorra a um prêmio. Por favor, não me julguem, não. Vocês não sabem o que eu estou passando. Vocês não sabem a minha luta. Eu sou sozinha. Eu não moro com ninguém, gente. É muitas coisas. Falando ao meu respeito. Eu moro sozinha. Eu e Deus, né? Não vou embora. Porque eu não tenho como. Meus pais moram num lugar que são o dono que é eles. Onde eu vou morar na rua? Como que eu vou fazer com as minhas coisas? Então, eu tenho que pedir socorro. Onde eu posso pedir? Porque é aqui. Aqui, pras pessoas que eu conheço. Não me julga, pelo amor de Deus. Se tiver que julgar, gente. Se quiser me dar uma dica, umas coisas. Mas presta atenção no que você fala. Que isso me joga mais pra baixo ainda. E que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa por alguma coisa. Por pedir ajuda. Mas em nome do Senhor Jesus. Se tiver misericórdia na vida de vocês. Não faça maldade pro ser humano. Vocês não sabem o que ela está passando por aqui. Vocês não sabem como é a luta da pessoa. Vocês não sabem o que ela passa todo dia. Pra ir suportar as coisas. Eu sou uma pessoa sozinha, gente. Eu tenho uma educação muito grande. Nunca fiz maldade. Nunca respondi ninguém. Tem uma coisa que meus pais passaram muito pra mim, sabe? Por mais que as pessoas fazem mal pra você, ignora. Ignora. Entrega na mão de Deus. Os meus pais, sabe, gente. Por eles serem muito humildes. Meu pai trabalhou em muitos lugares. Que ele sempre foi muito humilhado. E ele... E o patrão, humilhação, humilhação. E ele falava assim. Tá bom, o Senhor tem razão. E assim, minha vida. Quando a pessoa chega em mim, eu não falo nada. Tá bom, obrigado. Deus abençoe. Mas hoje essa mensagem me deixou muito triste. Onde a gente vai parar com tanta... Com quanta maldade, gente. Pra que tanta maldade? Não tem motivo pra ter maldade das pessoas. Não tem motivo. Não tem razão pra você ter maldade dos outros. Sendo que Jesus, ele é amor. Mas tá bom, eu vou continuar ainda sendo bem. Sem os outros me desejando mal. Então é isso, gente. Fica com Deus. Eu não tô bem. Eu não tô bem de saúde, nem psicologicamente. Mas ore pela minha vida. Obrigada de coração por tudo que vocês fazem por mim. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Que eu espero a Deus que eu esteja melhor. Fazendo as rotinas aqui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.